O senhor disse à Polícia Federal e à CPMI do Congresso Nacional e à imprensa que o falso documento foi redigido pela deputada Carla Zembello. O senhor confirma essa informação? Isso já foi esclarecido, a Polícia Federal e a CPMI. O senhor confirma a informação? Confirmo. Ok, está confirmada a informação. O ex-presidente da República sabia desse plano de desmoralizar a justiça brasileira por meio de inclusão deste documento falso no sistema do Conselho Nacional de Justiça? Ele sabia, senhor Walter? Ele sabia quanto solicitou esse feito. Ele sabia, né? Tanto sabia quanto solicitou. Ele sabia e solicitou isso que o senhor está afirmando, né? Obrigado. Tá. Senhor Delgatti, de quem foi a ideia de emitir um mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes? De quem foi essa ideia? A ideia foi minha. A Carla e o Bolsonaro, eles queriam um jeito de mostrar que o sistema era vulnerável. Então, eu tive a ideia, a ideia de fazer um despacho e de emitir a prisão do Alexandre de Moraes como se fosse ele mesmo mandando prender ele mesmo. Seria uma forma de mostrar que era vulnerável. E como é que o senhor conseguiu redigir o texto daquele documento? Como é que o senhor fez para redigir? A reputada é a Carla Zandelli. Ou consegue indicar alguma testemunha desses episódios, senhor Delgatti? Para nos informar? Existia um rapaz que era primo da Carla que fiscalizava o que eu fazia. Então, ele tinha acesso ao meu computador e via se realmente eu conseguia e se eu teria acesso. Tanto que, no começo, ele é especialista no ramo. Ele dizia que seria impossível isso e tal, e tal. E quando eu consegui, ele ficou surpreso. Então, ele seria uma testemunha gigantesca que acompanhou do começo ao fim. Inclusive, o texto que foi inserido e tudo. É, senhor Delgatti. Após as eleições presidenciais... Existe uma conversa minha com a Carla, que não saiu na mídia ainda, em que ela confessa que realmente foi ela. As revelações e algumas falas do senhor aqui são fundamentais para esse momento que a gente está vivendo. Primeiro, porque o que está sendo discutido aqui não é uma fantasia. O senhor trouxe informações e muitas delas foram confirmadas diretamente pelas pessoas que o senhor apontou. Então, o próprio filho do Bolsonaro confirmou o encontro com o senhor. Então, até aqui, nós temos elementos para dispor de certa credibilidade daquilo que o senhor tem dito. Isso não quer dizer que isso anula qualquer contexto infracional errático do senhor preliminar. Mas isso quer dizer que, para essa investigação, o senhor tem trazido dados da realidade que colaboram com a discussão que essa comissão parlamentar de inquérito tem feito. Então, tem uma fala do senhor, que é importante para nós, que é uma fala anterior, agora já respondendo o deputado Hermeto e o deputado Chico, que é dizendo que a ideia era plantar o caos. Porque muita gente tem tentado isolar os atos do dia 12 de dezembro e do dia 8 de janeiro dos atos preparatórios, das ações preparatórias. Então, ocorreram uma série de ações preparatórias para que se plantasse o caos no país. E aí, eu venho com a minha primeira pergunta para o senhor, que eu acho que é importante. Queria saber, onde foi, acho que o senhor já falou isso em outros depoimentos, onde foi a reunião que o senhor teve com o ex-presidente Bolsonaro? No Palácio da Alvorada. No Palácio da Alvorada, que é a casa do presidente da República. Correto? Inclusive confirmado por ele. Inclusive confirmado por ele. Quem estava no momento da reunião com o senhor? Estávamos a Carla, o ex-presidente, o coronel Cid e eu. Então, a deputada Carla Zambelli, o coronel Mauro Cid, que agora faz a delação premiada, e o ex-presidente da República. Correto? Bolsonaro. Quais foram as pautas discutidas nessa reunião? O senhor já falou para nós que uma delas foi a descredibilização da urna eletrônica. Como o presidente abordou o tema com o senhor? O senhor lembra? O senhor pode contar um pouco para nós? Era um café da manhã. Ele queria saber sobre as urnas. Ele perguntou se eu tinha lido aquele inquérito que ele publicou no Twitter, lembra? Sim. Fez a publicação. E eu falei que sim. E continuando o assunto, ele falou sobre o 7 de setembro, que seria um dia histórico. E ele dizia bastante que era pela liberdade do povo, que eu estaria salvando o Brasil novamente. Ele elogiou o que eu havia feito com a Lava Jato. Então, ele teve toda essa... Só para registrar aqui, essa parte é importante. O ex-presidente elogiou a ação do senhor desmascarando a Lava Jato. Sim. Ele elogiou e disse que eu tinha uma missão, segundo ele. E essa missão seria salvar a liberdade do povo. Então, fazendo esse acesso e mostrando ao povo, seria a liberdade do Brasil. Eu me recordo que ele disse que ia implantar o comunismo no Brasil, que a China ia até ter territórios no Brasil. Coisa assim. E ele falou abertamente para o senhor, então, que não acreditava nas urnas eletrônicas e encomendou do senhor uma ação, um trabalho, para que o senhor atacasse ou tirasse a credibilidade da urna eletrônica. É isso? Isso. E sobre a Lava Jato, ele confirmou que os operadores eram bandidos, que perseguiam, e que o Augusto Aras, que era uma pessoa de confiança, tinha acabado com a Lava Jato, que eles tinham enxergado já o que aconteceu, que não poderia acontecer com eles. Então, ele fez todo esse elogio, acredito eu, que para fazer com que eu ouvisse mais ele. Claro, quis criar vínculo. Então, o ex-presidente quis criar um vínculo com o senhor, dizendo que, inclusive, ele nomeou o Aras para atacar a Operação Lava Jato. Então, é importante esse depoimento do senhor, porque hoje, os bolsonaristas, um setor dos bolsonaristas desse país, tem atacado o senhor como criminoso. Mas, há pouquíssimo tempo atrás, o ex-presidente da República recebeu o senhor com pompa no Palácio da Alvorada, que não é qualquer um. Eu sou deputado distrital aqui de segundo mandato, nunca entrei no Palácio da Alvorada. Imagino que a maioria aqui não tenha entrado no Palácio da Alvorada. O senhor foi recebido com pompa, num café da manhã, pelo ex-presidente Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, correto? Sim, olha, inclusive, ele me agradeceu pelo que eu fiz na Lava Jato, e disse que o Lula não havia agradecido, e sim ele. Então, ele ainda debochou do trabalho anterior que o senhor tinha feito em relação à Operação Lava Jato. Eu queria, senhor Delgatti, ele falou alguma coisa expressa sobre o Tribunal Superior Eleitoral e sobre o ministro Alexandre de Moraes nessa conversa? Sim, ele disse que era uma perseguição contra ele, que o ministro, não me recordo agora, mas que estava perseguindo ele e que fazia parte dessa trama de transformar o Brasil em um regime comunista. Ele disse em algum momento da conversa, abertamente, que não reconheceria o resultado das urnas, caso ele fosse derrotado? Ele disse que, se não tivesse a impressão dos votos, ele tinha certeza que seria derrotado. Ah, então ele já achava que estava tudo combinado? Sim, inclusive, o que eu disse sobre o Marcelo Jesus, eles diziam isso, que não iam reconhecer em Lava, 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 até que ele acabou indo a Orlando, né? Sim, isso depois da eleição? Antes e depois também. Tá, então, esse contato que o senhor está falando com o ex-presidente Bolsonaro foi antes da eleição. Registre-se aqui, inclusive para os colegas bolsonaristas, que são membros dessa comissão e da Câmara Legislativa, confirmada a reunião com o Bolsonaro, o Delgatti foi recebido num café da manhã no Palácio da Alvorada. Recebido num café da manhã. É bom que fique registrado, eu falo aqui, afirmando, porque hoje, muita gente corre para trazer a ficha corrida do senhor, para atacar o senhor. Mas a ficha corrida do senhor já era conhecida no ano passado, quando o senhor foi recebido com pompa no Palácio da Alvorada pelo ex-presidente da República. Então, agora, é puro oportunismo, é puro oportunismo, a tentativa de descredibilizar o depoimento que o senhor traz agora. Então, eu gosto de registrar isso aqui, porque é importante saber que, quando, de alguma forma, se imaginava que o senhor poderia ajudar a descredibilizar as urnas eletrônicas e atacar a democracia, o senhor foi tratado como companheiro, como aliado e recebido com café da manhã, dado pelo ex-presidente inelegível Bolsonaro. E agora, o senhor é tratado por eles todos como criminoso. Então, eu faço esse pequeno registro. Além da deputada Carla Zambelli, alguma outra deputada federal, senadora, senador, buscou o senhor? Não, não tive contato com nenhum deles. E só frisando aqui, essa ficha corrida que eu tenho, inclusive, eu fui injustiçado no passado, e buscando por vingança foi quando eu consegui ter acesso ao Lava Jato. Então, se for analisar como um todo, eu só assisti a Lava Jato devido a essa ficha corrida, que, em 99% dos casos, eu fui absolvido. O senhor teve reunião... O senhor teve reunião...